É que eu tava pensando, acho que eu vou fumar mais um Inveja me cercando, mas por aqui isso já é comum Sei que Deus tem um plano, não vou morrer tentando meu Coração tá blindado, mesmo ele sufocando Fumo mais um e ameniza minhas dores, mesmo achando errado Eu tava falando com Deus essa noite pra não ouvir o diabo Fumaça sobe pro alto, mas eu não posso deixar a neurose tomar conta do coração Gente, eu quero chegar, não basta apanhar, tem que ter disposição Pra testar minha fé, pra testar minha fé, tem varão Sabe como é, esses falsos, vou manter minha fé, vou manter de pé Se Deus é por nós, quem vai tentar o contrário? Tô fumando um balão, tá se louco, nós é sem perdão Vários falam mal, mas nós é bom, hoje verdade eu sei quem são É que eu tava pensando naquele menor que traiu a minha lealdade Na fase ruim, pula do barco, é a poucos que são de verdade Mano que não se levanta, jamais vai ser capaz de levantar alguém Se você é mentiroso, um falso, um rato, tu não vai conseguir ser ninguém A inveja é tão fraca que não me abalha, esse amigo não existe, é só filha da puta Quem não escuta papo, escuta coitado e vai viver pra desmerecer sua luta Eu me sinto quenny porque ninguém tende mesmo com todos me amando Eu me sinto quenny porque vi a mulher que eu amo me abandonando Eu me sinto tão perto de Deus, mesmo com o diabo me sufocando Entre putas e drogas, entre amor e ódio, eu vou continuar fumando Décimo do dia, um copo de uísque eu tenho sem mina pra três mano Todos querem minha vida, mas todos me julgam por isso que eu tava pensando É que eu tava pensando, acho que eu vou fumar mais um A inveja é me cercando, mas por aqui isso já é comum Sei que Deus tem um plano, não vou morrer tentando, meu Coração tá blindado, mesmo ele sufocando Imagina